Bora para a missão do G Yes Vamos lá Ah, é o bagulho da dança Puta que pariu Eu tenho que fazer essa porra dessa dança Vou me estressar Caralho, é reunião de prostituta aqui nessa porra Todas Isso maluco, calma Ah, eu vou ter que aproveitar Vou aproveitar, sai fora, malucão Sai, bora, sai fora Vou comer essa piranha Quero, quero uma diversãozinha Ih, peraí, peraí, peraí Caralho 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 Caralho, os caras estão empatando a minha foda De novo Caralho 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 Morreu Pra gol, pra mandar eu jogar golfe Tá maluco, porra Me respeita A hora dessa missão é isso? O que vai fazer de novo? Tem que ir lá na casa do baralho E começar tudo de novo Tem como, tipo Tem como resumir, sei lá Fazer de novo, tem como Pra aprender golpe de karate Tá rico nessa porra, encheitado Não vou até abater ninguém não Se não vai ficar cabuloso Botar ele um monstão, mano Botar ele um monstão Eu zerei o GTA V Seu merda Aqui é o San Andrés Eu falo muito, né Gabriel Martins? Que doideira, cara Que maluquice Vê jornal nacional pra Pra ouvir piada Não é possível O cara come merda, mano Na moral O cara vem na minha live Pra falar que eu falo muito Pra aprender a cozinhar Não é possível Não precisa de respiração No meu cangote aqui Toma no cu, hein? Para a porra Ficou na tecla alt Minha por trás deles Fica faca E vê o que acontece Ai, perdido Porra, em vez de apertar Porra, em vez de apertar Em vez de apertar alt Eu apertei O shift, cara A deslexia do caralho Porra, 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 porra Pum, pra caralho Boa Ah, tá de sacanagem Acabei de consertar A porra do carro Pela da puta Entrando na casa dele Puduzinho brabo Ah, é Caralho Porra Morreu não? Pia da puta Quase que eu morro, mané Ah, mano Eu vou perder essa missão De novo, velho Tá que pariu Vai tomar no cu Porra Me desconcentrei Totalmente O que que eu tô pensando, cara Agora eu tenho que fazer o bagulho Na maior missão Na maior estratégia possível, mano Pra esse maluco me ver Eu tô fudido Cheguei pulando Igual um Todo serelepe Na frente do maluco Ok Ué Ué Susto, mano Não veio correndo Eu falei Me viu Não Põe Ah Vocês falaram que era pra Apertar a porra do botão direito do mouse E nada aconteceu Não aconteceu nada Ah, mano Eu não vou mais jogar esse jogo, não Putz Não vou mais jogar Cansei Papo reto Papo reto Aqui apertando a porra do botão direito do mouse E nada aconteceu O cara já virou tirando na minha cara Vai pô, mano Caralho, que raiva Os cara Os cara do chat Eles falam com tanta propriedade Não, Leo É só segurar o botão direito do mouse E veja a mágica acontecer Não, Leo Chega agachado Segura o botão direito do mouse E mete a faca nele E veja a mágica acontecer Pô, mano Vocês não sabem de porra nenhuma Porque são tudo uns filhos da puta Criadares com pera, mano Vocês não sabem a nada Não tem mira, caralho Não tem mira nessa porra, não Tá de faca, porra Porra Um pulo pra caralho também Se eu for confiar em vocês, porra Veja a mágica acontecer Veja a mágica acontecer Já me estressei demais hoje Pô, esse jogo Caralho História boa pra caralho Mas a jogabilidade Isso que dá toma anabolizante Né, Patrick Sabe o que dá também Tomar anabolizante? Comer você, tua mãe e tua irmã Um em cada mês O lateral é ficar meio nervoso Perder cabelo Mas os benefícios são ótimos também Então vai tomar no meio do seu cu Então vai tomar no meio do seu cu Então vai tomar no meio do seu cu